Neste vídeo as características típicas de uma seita que equivocadamente se considera igreja, mas não é. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Autoridade extra-bíblica, verdades que vão além da palavra de Deus, interpretações particulares da Bíblia, rejeição ao cristianismo ortodoxo ou às igrejas estabelecidas, pregam um outro Jesus, lavagem cerebral, salvação pelas obras, exclusivismo, semântica enganosa, falsas profecias, e mudanças de crenças. É como a gente ouvir sobre isto, aquela seita, heresias, mas será que sabemos o que isso realmente significa? Eu espero que este vídeo contribua para você entender de uma vez por toda este assunto. Geralmente, as seitas apresentam uma nova autoridade doutrinal superior ou paralela à Bíblia Sagrada para sua fé e prática. Esta autoridade pode apresentar-se em forma de livros ou revelações, ou até mesmo na pessoa do líder da seita. Alguns poucos exemplos clássicos são As testemunhas de Jeová, os mórmons, os adventistas do sétimo dia, a Igreja da Unificação, Igreja Católica Romana, entre outros. Há uma necessidade entre estes grupos de irem, além do que está escrito nas Sagradas Escrituras, buscando novas revelações. Essas novas verdades, no entanto, acabam por se chocar frontalmente com a Palavra escrita de Deus e, às vezes, com suas próprias revelações. Casos típicos são os do profeta do mormonismo, Joseph Smith, Sun Myung Moon, Charles Russell e outros. Para eles, o Evangelho precisa ser complementado com suas revelações místicas que somente eles possuem e mais ninguém. Há muitos grupos que não reivindicam novas verdades, mas interpretam as verdades bíblicas ao seu bel prazer. Para esses, a Bíblia lhes pertencem e ninguém pode entendê-la fora do padrão estabelecida pela seita. Muitos dessa categoria apoiam-se em algumas passagens da Bíblia apenas por conveniência, pois é mais fácil enganar um indivíduo que já está familiarizado, ainda que nominalmente, com este livro. É o caso do Espiritismo e da Igreja Católica Romana. Ajeição ao cristianismo ortodoxo ou às igrejas estabelecidas. Esses grupos nutrem verdadeiro ódio contra as igrejas estabelecidas que pregam um conceito histórico ortodoxo de crença. O argumento, quase unânime entre elas, é que as igrejas se afastaram das verdades essenciais e se enveredaram para práticas pagãs. Essas seitas atacam como ensinamento pagão as doutrinas da trindade, a imortalidade da alma e o inferno. Pregam outro Jesus. O Jesus das seitas nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Para as seitas, Jesus foi diversas coisas, mas nunca, jamais, o Deus encarnado que veio redimir o homem. Assim, para as testemunhas de Jeová, Jesus é apenas uma criatura, um Deus menor. Para os mormos, Jesus é apenas um dos trilhões de deuses. Foi casado e polígamo. Já para os espíritas, Jesus foi apenas o maior espírito de luz que já baixou nessa terra. Lavagem cerebral. As seitas retiram o senso crítico de seus adeptos, não permitindo que eles pensem por si mesmos, deixando que o líder ou grupo pensem por eles. As técnicas são variadas, mas sempre persuasivas, indo das sessões de isolamento da família até jejuns forçados, sem tempo de descanso, sendo que neste ínterim é um membro do grupo bombardeado com literaturas da seita, estudos e mais estudos, até a exaustão psicológica. É o caso do reverendo Mun, Hari Krishna, testemunhas de Jeová e outros. Salvação pelas obras. O estado legalista das seitas impede-na de aceitarem a livre graça de Deus. Como o âmago da seita é a heresia e toda heresia é obra da carne, sendo produto do homem, sem o verdadeiro Deus, as seitas desenvolveram sua própria maneira de salvação. Aparecem uma falsa esperança aos seus adeptos, que nunca sabem o quanto fizeram para merecerem a benevolência de um Deus, cujo conceito forjado pela seita, foge radicalmente do apresentado na Bíblia. Para o adepto, só existem leis a serem cumpridas, seja elas de procedência bíblica ou mesmo criadas pela organização da qual pertencem. Podemos enquadrar aqui os adventistas, mórmons, testemunhas de Jeová, espiritismo, catolicismo e etc. Exclusivismo. Apesar da Bíblia ensinar que a salvação e a verdade só se encontram em Jesus, as seitas invertem essa verdade e apregoam que somente sua organização é a única correta, tendo todas as demais apostatado da fé. É o monopólio da fé e da verdade. Para a pessoa ser salvo, é preciso pertencer ao grupo. Semântica enganosa. As seitas, a fim de enganarem as pessoas, usam uma terminologia cristã, mas que na prática se revela totalmente falsa. Dizem crer nos mesmos pontos de fé dos cristãos ortodoxos, apenas para uma aproximação pacífica visando sempre o proselitismo desleal. Em tanto, um exame mais atento, porém, revela que esta igualdade é apenas aparente e nominal. As testemunhas de Jeová dizem acreditar no Espírito Santo, mas para elas, esse Espírito não é o mesmo do credo cristão, sendo apenas, na concepção delas, uma mera força ativa. Os mórmons dizem crer na trindade, mas a trindade que eles pregam são três deuses que possuem um corpo de carne e osso. Falsas profecias. Nas seitas, existem-na em abundância. Para conseguirem impressionar seus membros, os líderes de seitas dizem receber supostas revelações de Deus sobre certos acontecimentos históricos, mundiais, escatológicos, ou envolvendo o próprio grupo que, com o passar dos anos, se revelam fraudulentos, provando ser o tal profeta, um falso profeta. São o caso dos líderes dos adventistas, testemunhas de Jeová e mórmons. Danças de crenças. As seitas possuem uma teologia evolúvel. O que era verdade ontem já não é hoje. Com o passar dos anos, as inconsistências das aberrações doutrinárias apregoadas por elas se tornam um tanto obsoletas, entrando muitas vezes em contradição com os ensinamentos atuais de seus líderes, aí então faz, se necessário, o camaleão mudar de cor. Algumas até colocaram em seu bojo doutrinário o ensinamento de que é normalmente aceitável que sua teologia esteja em constante mutação. É o caso dos mórmons e das testemunhas de Jeová. Os jarogões geralmente empregados para justificarem isto são Lampejos de Luz, os testemunhas de Jeová, Verdade Presente, Adventistas do Sétimo Dia e Nova Luz. Expus e resumi as características principais de uma seita, mas ainda a questão financeira, o carisma do líder, ensinos sobre a trindade, dentre outras que, por questões de tempo, a gente não colocou aqui. Entretanto, estas servem para identificarmos eficazmente uma seita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL